Eu fui procurado por uma pessoa muito capacitada que desejava abrir uma igreja e eu olhei para aquela situação, ele não tinha condições de fazer e ele me pediu ajuda, me pediu que eu emprestasse um recurso a ele e eu então tirei uma parte do recurso que ele precisava da igreja tirei uma parte do que ele precisava do meu ministério e investi hoje a igreja dele está totalmente estabilizada um tempo depois uma pessoa séria veio e me disse pastor eu queria pagar o senhor e a igreja e eu disse na verdade eu não te emprestei nada nós investimos em uma agência do reino e eu vou te falar daquele momento em diante nós crescemos de uma forma extraordinária tanto o meu ministério quanto a igreja que eu pastorei bom, há um tempo atrás eu tenho compartilhado essa palavra que eu vou compartilhar com vocês com alguns líderes porque ela mexeu muito com o meu coração primeiro porque fala de um dos grandes líderes da Bíblia um pastor literalmente um pastor de ovelhas seu nome Davi mas é importante nós observarmos a partir do capítulo 16 primeiro Samuel, certo? a partir do verso primeiro nós vamos ter um momento em que Deus está conversando com Samuel nas montanhas de Ramá o texto diz mais ou menos assim capítulo 16 verso 1 então disse o Senhor a Samuel até quando terás dó de Saúl tendo eu o rejeitado para que não rende sobre Israel enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te a casa de Jessé o Belemita porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei então disse Samuel ao Senhor como irei eu ouvindo Saúl vai me matar então disse o Senhor a Samuel toma uma bezerra dentre as vacas em suas mãos e diz vim te sacrificar e convidarás Jessé os seus filhos ao sacrifício te farei o que há de saber e os germeais a quem eu te disser então fez Samuel que disseram ao Senhor veio a Belém então os anciãos saíram tremendo e disseram é de paz a sua vida e ele o santificou certo? e sucedeu mais à frente aí que entrou Eliabe e o viu e disse certamente está perante o Senhor o seu ungido mas disse o Senhor a Samuel não atende para a sua aparência nem para a altura da sua estatura porque eu tenho rejeitado porque o Senhor não vê como vê o homem o homem vê o que está diante dos olhos porém o Senhor olha para o coração feche os seus olhos Senhor nosso Deus e Pai em nome de Jesus eis aqui a tua palavra continua falando conosco usa-me como um canal de bênção pelo poder do nome de Jesus amém glória a Deus amém? quando Davi chega para pelejar o gigante contra o gigante a resposta de seus irmãos para ele para a sua atitude define mais ou menos o estilo que Davi levava na sua vida e na sua mente quando ele está diante do gigante e que ele começa a esboçar o desejo de enfrentar o gigante de vencer um opressor tão forte seus irmãos ou um de seus irmãos e diz o que você veio fazer aqui seu pretencioso presunçoso você veio aqui para ver a nossa vergonha com quem deixaste as poucas ovelhas volte para cuidar delas esse não é seu lugar esse não é seu ambiente você não entende nada daquilo que está acontecendo aqui quando os irmãos de Davi pelo menos três deles que militam no exército de Saúl definem a mente de Davi como alguém que costuma ao longo da convivência olhar para coisas grandes e ter o desejo de enfrentá-las me parece que já havia no comportamento de Davi e aquele não foi o primeiro momento que ele era alguém que se destacava enfrentando o medo se expondo em ambientes cujos quais parecia que ele seria vencido Davi na verdade me revela algo muito importante enquanto não couber na sua mente não cabe na sua mão enquanto a sua mente não conseguir definir que é possível as coisas não vão vir para você pessoas que alcançam só alcançam em suas mãos porque sua mente já recebeu a informação e já aceitou quando nós olhamos nos bastidores o comportamento desse rapaz muitas vezes descrito lá na frente o que ele já vivia lá atrás nós vamos entender porque que ele foi alguém tão bem sucedido é importante entendermos que Davi não está na pauta aqui pelo menos no que diz respeito a sua consciência a conscientização dele Deus está conversando com Samuel e dizendo para Samuel que escolheu alguém da casa de Jessé para substituir Saúl Deus escolhe Davi não o avisa não o dá satisfação não entra nos pormenores fala para os outros o que vai fazer com ele e com ele mesmo não falou nada talvez você se identifique muito com isso talvez você seja ordenado por alguém que viu em você coisas que você sequer via quando estava executando uma tarefa aparentemente tão simples Davi está vivendo seu mundo apacentar as ovelhas o filho mais novo de Jessé e nesse momento Deus já está traçando coisas para ele estabelecendo coisas que ele irá viver por que não seus irmãos por que José e não seus irmãos por que Abraão e não preste atenção quando nós começamos a olhar essas pessoas que vivem coisas extraordinárias você pode notar que elas são afastadas de ambientes físicos ou emocionais para vencerem Abraão eu vou fazer de você uma grande nação mas não dá para você ficar vivendo com esses cabeça de bagre sai da sua terra e da sua parentela José eu vou fazer de você um grande governador por isso que ele sonha com sol e lua por que ele sonhou com sol e lua porque Gênesis 1 Deus cria o sol para governar o dia a lua para governar a noite Deus já está conversando sobre governo Deus já está apontando para o futuro quando Deus vai traçar o que ele tem para Davi o que ele está observando para seu coração para sua mente a mentalidade dele era diferente ele vivia no meio de seus irmãos mas sua mente o diferenciava de seus irmãos então é muito importante o que o Filipe falou hoje essas conexões que você faz com gente que é forte em áreas que você é fraco que é capacitado nas áreas que você é carente essas são as conexões a Bíblia e a vida tem tendência a aproximar pessoas diferentes para que uma contribua com a outra por isso que normalmente um proativo vai viver perto de um lerdo porque é que um proativo vive perto de um lerdo porque o proativo diz assim vamos embora vamos embora já era para estar lá e o lerdo fala assim calma o mundo vai acabar hoje não você está entendendo então qual é a missão da vida é mandar uma mensagem para o lerdo e para o proativo o lerdo ensina para o proativo que tem que desacelerar senão morre é a batida do coração estresse descansa estresse descansa estresse certo mas a vida está mandando uma mensagem para o lerdo acelera vamos dar uma acelerada sabe qual é o grande problema de pastores pelo menos eu só sou pastor há 10 anos fui consagrado na igreja Batista pastorei quase 2 anos aqui na Barra depois fui para Xerã pastor é muito fantasmagórico todas as vezes que Deus manda para o ministério dele alguém que é forte numa área que ele é fraco ele acha que está chegando um traidor o menino de louvor é bom demais tem o carisma se identifica com a igreja fica de olho nele manda para você um homem piedoso de oração de comunhão com Deus para dirigir um trabalho de oração na igreja cuidado ele sonha para vir muita gente no trabalho de oração quando vem ele diz o inimigo deve estar por aí está no recipiente que identificou certo então hoje eu luto contra isso você não sabe nada sobre gestão Deus vai mandar alguém que sabe sobre gestão para ser o ministério se não prega nada Deus vai mandar excelentes pregadores para ser o ministério cuidado sai desse ambiente escobidu certo vendo fantasma em tudo quanto é canto é assim eu já vivi e vivo no sistema eu sei como é que ele funciona e aí o indivíduo morre porque para você segurar alguém embaixo impedido de crescer sua posição é essa se você segura alguém para não crescer você também não cresce você fica segurando então nós vamos dar uma olhadinha na história desse camarada por quê? porque ele para mim é muito especial porque ele venceu mas perdeu ele viveu uma vida que me parece muito real a vida do Davi Deus está conversando com ele escolheu e falou Samuel dá um pulinho na casa do Jessé que eu vou escolher fica quietinho espera que eu vou te sinalizar quando ele chega se depara com o modelo mental da época o primogênito o cara já era grande forte, bonito, soldado o Samuel olhou e falou certamente é esse Deus falou Samuca segura a onda fica quietinho não é esse não e aí começa a passar os filhos porque Jessé fazia filhos com força passa um passa dois passa três o cara era bom certo? é porque o pastor também tem que ter vida sexual isso vida sexual de pastor é igual o carnê do baú tem que andar rigorosamente em dia sim oxe certo? não pode falar o pastor não pode falar de sexo esse dia eu estava em um evento falando sobre sexualidade me levanta um senhor de quase oitenta anos e diz menino você fala demais sobre isso eu olhei pra ele e falei o senhor tem quantos filhos? ele falou doze eu falei eu falo sobre o assunto o senhor faz o assunto que eu falo né? e aí a mão dele foi baixando um sorriso pronto e ele sentiu que a gente estava na mesma direção ok? então preste atenção quando nós vamos ver esse camarada a partir do momento que ele é visto e vai ser comissionado por Deus inevitavelmente o mal começa a persegui-lo Davi começa a viver algumas pressões muito grandes muito fortes me parece que um ambiente é montado pra destruí-lo pra matá-lo pra vencê-lo onde? no campo onde ele milita Davi vai ter um encontro com as duas das maiores feras certo? do reino animal leão e urso qual é o propósito desses encontros? colocar a vida de Davi em risco por quê? porque tanto leão e urso não querem Davi não não eles querem aquilo que Davi defende eles não querem matar Davi eles pegam é uma ovelha que ele apacenta aquilo que não é dele é do pai dele mas ele foi comissionado pra cuidar e quando o leão pega uma ovelha o texto diz que Davi vai atrás dele com a ovelha na boca um dos textos mais bizarros pra mim porque leão é bicho que você corre na frente não atrás até porque provavelmente a ovelha que está na boca dele já está morta mas Davi não está se a ovelha está morta ou vive essa não é a questão a questão é que a ovelha não é dele é do meu pai eu vou buscar acabou Davi começa a viver ameaças no campo e começa a vencer essas ameaças e logo logo essas ameaças vão mudar de lugar agora ele não luta mais contra um animal agora a vida prepara pra ele um homem grande forte poderoso campeão experiente está bem armado bem equipado agora Davi está diante de uma morte praticamente iminente ele vai morrer todo mundo Saúl diz que ele vai morrer os soldados de Israel diz que ele vai morrer todo mundo os filisteus acreditam que ele vai morrer Golias acredita que Davi vai morrer o único que tem uma ponta de esperança é Davi que sabe que aquela batalha não é dele por isso ele diz eu fico imaginando me permita aí os teólogos de plantão me perdoa tá bom mas eu imagino Deus não disse que era pra Davi matar o gigante Deus disse que ele ia ser rei eu imagino quando ele vai enfrentar o gigante Deus olhando e falando poxa ele ia ser rei se mete nessa encreca agora vai morrer e quando Davi diz assim você vem a mim com espada escudo lança e outras indumentárias mas eu vou contra você em nome do senhor dos exércitos aí eu imagino Deus falando ele vai em nome de quem? ele vai no meu se ele vai no meu Golias morreu já era mas o campo de batalha ainda continua o mesmo ele entra na batalha e ele vence Golias que extraordinário um passo foi dado ele agora está no palácio não apenas mais como um músico do rei agora ele é um herói de guerra ele é alguém reconhecido as mulheres o ovacionaram quando ele entra na cidade com aquela cabeça grande mas agora um pastor não gosta muito dele o Saul o Saul olhou e disse esse cara está complicando minha gestão chamando mais atenção do que eu e agora Davi vai se defender do rei nota que é um inimigo só vai crescendo parece um videogame agora quem está ele começa enfrentando um animal leão e urso ok ele depois enfrenta o gigante agora ele é obrigado a fugir de Saul tem a oportunidade de matá-lo e não mata Davi está vivendo um momento extraordinário mas ali o mal já descobriu que não vence ele ali o mal já descobriu que naquele campo de batalha não vai vencê-lo enfrentou leão enfrentou urso enfrentou gigante enfrentou o rei teve a oportunidade de matá-lo entre o trono e Davi a distância se chamava Saul mas ele não mata não vou mexer com ele o Deus que me colocou aqui vai me levar onde ele tem que me levar eu só preciso obedecer mas o mal o diabo a turma que conversou com Eva lá testando o conhecimento dela fazendo pergunta cuja qual o mal já sabia a resposta mas queria saber o quanto Eva tinha noção da verdade porque é de acordo com a dimensão que você tem da verdade que o mal descobre o quanto precisa de dispensar de mentira para enganar você que agora o campo de batalha vai mudar e Davi não é capaz de enxergar a sutileza ela é tão grande que Davi não nota quando as coisas mudam quando é as coisas começam a tomar uma nova dimensão vai lá para o segundo livro do profeta Samuel dá um pulinho lá segundo livro do profeta Samuel capítulo de número 11 a guerra mudou o campo de batalha mudou o mal estudou Davi um bom tempo decidindo como iria derrotá-lo e descobriu que não ia ser inveja não ia ser medo não ia ser gigante não ia ser nada disso então no capítulo 11 diz assim o texto estava aqui? não pode deixar é porque a minha tradução é um pouco diferente no tempo em que os reis saiam à guerra Davi mandou Joabe os seus oficiais do exército atacaram os inimigos e eles venceram os amonitas cercaram a cidade de Rabá mas Davi ficou em Jerusalém eu não sei por que motivo Davi fica em Jerusalém o texto diz que era o tempo em que os reis saem à guerra mas Davi optou por não ir se era para um rei estar no campo de batalha se é para um rei estar lutando pelejando não fazia sentido me parece é a primeira vez que nós vemos Davi no palácio num ambiente de guerra talvez porque a guerra não fosse tão acirrada talvez porque Joabe Urias e toda a sua estrutura desse conta do recado sabe aquela historinha de que vem Sim Jericó e agora contra ai eu posso mandar um pequeno grupo apenas uma milícia pequenina para vencer sabe aquele relaxamento quando há uma transição uma mudança de batalha me parece que é isso que está acontecendo aqui Davi não vai à guerra e o que tem no campo de batalha o que tinha todo ano no tempo em que os reis saíam à guerra homens morrendo pessoas perdendo suas vidas territórios sendo conquistados o que está acontecendo com Joabe vencendo o que está acontecendo com Urias vencendo o que está acontecendo com os soldados vencendo e o que está acontecendo com Davi está no lugar errado não era para estar naquele lugar o pior ah pastor mas o lugar é muito difícil é desagradável é desconfortável aprenda uma coisa se o lugar é o seu destino ou te aproxima dele é lá que você tem que estar Jesus chama Pedro de inimigo para trás de mim Satanás e chama Judas de amigo amigo a que vieste porque é que Jesus chama Judas de amigo e Pedro de inimigo porque o que Judas está fazendo aproxima Jesus de seu destino e o que Pedro está fazendo afasta Jesus de seu destino se é bom ou ruim não interessa se aproxima você daquilo que Deus tem para você é bom é assim que funciona quando nós olhamos para isso é isso que nós estamos vendo ele está no lugar que não deve e quando você está no lugar que não deve com pessoas que não deve com literaturas que não deve inevitavelmente você vai viver o que não deve não era aquilo para mim tem muita coisa que não deveria ninguém ninguém vai me convencer que Deus queria que Sansão morresse daquele jeito humilhado empurrando o moinho ninguém me convence só morreu desse jeito porque fez o que não devia para mim a escravidão no Egito a libertação deles é outra coisa nós temos um ambiente traçado quero levar meu povo para a segurança de onde tem comida envio José o próprio José diz isso a seus irmãos não fiquem tristes vocês não me venderam vocês me enviaram na frente para a conservação da alma e o que Deus faz logo em seguida eu vou tirar esse povo daqui uns dias então eu vou colocar no governo do Egito um faraó Moisés foi treinado para ser um faraó para ter autoridade para libertar o povo era assim é a tipologia de Cristo mas o que ele fez vai causar danos e cuidado e você precisa entender isso até para receber gente na sua igreja esses dias um casal me questionou extremamente capacitado queria liderar meus casais na igreja porém os dois estão no segundo casamento caminham comigo trabalham até com casais mas eu não deixo liderar e aí me questionaram e aí eu disse preste atenção quem aqui já teve hepatite levante a mão tem alguém aqui que já teve hepatite pois bem se você teve hepatite você pode fazer qualquer coisa por mim menos me doar sangue porque tem coisas que você faz lá atrás que discredencia você viver coisas lá na frente então você tem que entender isso tem gente que não tem maturidade para entender essas coisas e aí quando eu dei esse exemplo eles olharam não gostaram muito e optaram para ficar na retaguarda e eu com a outra turma na linha de frente é assim que funciona e quando eu era itinerante eu não tinha nada disso acabava de pregar pegava a oferta e ia embora precisava nem pregar bem era só pregar o que eu fizer de errado vocês consertavam o que eu fizesse de bom vocês aproveitavam hoje eu tenho que dizer não, sai hoje eu tenho que disciplinar que cuidar é um grande desafio mas olha aqui aí Davi está no lugar errado acordou acordou a turma está lá batendo morrendo ganhando é isso que está lá na frente de batalha onde ele deveria estar está no lugar errado sonolento acordou foi dar um rolezinho na sacada do palácio uma dona tomando banho maneirona porque mulher feia não tenta ninguém devia ser uma cavala de uma dona tomando banho se limpando beleza oé querido um cara que enfrenta leão urso mata gigante meu irmão não é qualquer coisa só que eu quero que você entenda que não tem mais espada não tem mais lança não tem mais garras não tem mais presas a arma que o diabo está usando agora é outra ele já estudou e descobriu que naquele campo de batalha que ele planejava vencer Davi não vai rolar então ele muda o campo de batalha agora não é a lança de Saul a espada de Golias as garras do leão as presas do urso agora é a beleza de Batseba para derrubar uma liderança o diabo vai estudar você e descobrir o que é que ele vai usar contra você para te derrubar o tempo inteiro está alerta eu sou bem humorado já deu para notar assim que eu cheguei por eu ter um bom humor as pessoas não achavam que eu ia longe já já esse cara está se enfiando num primeiro escândalo com mulher com dinheiro com drogas com bebida com isso porque todo dia cai um valente e pior que cai uns valentes sério com as pessoas quando eu era garoto meu pai me levou numa montanha para tirar um cabo de inchada ele era da roça e quando nós fomos subindo pelo um córregozinho eu parava e ficava encantado com aquelas aqueles barrigudinhos aqueles é camarõezinhos lá em cima como é que aquilo chegou lá como é que era como é que funcionava mas quando eu cheguei lá no topo com meu pai onde ele disse que nós poderíamos beber água eu notei não tinha não tinha o camarão não tinha o barrigudinho não tinha nada eu falei pai porque que não tem nada aqui ele disse meu filho água limpa demais não dá peixe ninguém que se diz puro demais nós temos que ter muito cuidado com isso nós somos frágeis e o diabo vai estudar você para descobrir uma maneira de te derrubar agora Batisseba está nua e Davi pede um dos seus eu acho interessante porque Natan não está lá Samuel não está lá porque eu duvido que ele ia falar para Samuel aí Samuel chega aí pô cara viu uma mulher tomando banho lá gosta de a zona vai lá saber quem é Natan chega aí estou afins de pegar a mulher do Uri falaria não sim ou não então quando você tiver tentação traz para perto de você gente que tem moral para dizer para você o que ninguém tem você está entendendo é assim que funciona você tem que ter gente que diz para você o que ninguém tem coragem de dizer às vezes eu prego na igreja saio do púlpito as pessoas pastor que mensagem extraordinária aí eu entro no carro e vou embora com Natan minha esposa aí ela olha para mim e fala onde eu fiz hoje foi ruim demais vê se ora mais na próxima você tem que ter gente que tem que falar para você essa roupa não está legal essa postura não está legal esse vocabulário não está legal essa atitude sua não está legal mas nesse momento ele não tem ninguém aqui para falar isso ou melhor não chama chama lá um cupicha dele ele fala aí mano dá um pulinho lá e vê quem é aquela dona que está tomando banho o cara foi lá voltou e falou maneiro mesmo ela é bate-seba a mulher do Urias que está lá na frente de batalha onde você também deveria estar sabe por que que às vezes você não tem coisas que outras pessoas têm às vezes porque não é seu dom mas às vezes é porque você não paga o preço para ter ah não prego a ver por quê porque não ora porque não lê porque não treina você acha que todo pregador bom começou sendo bom claro que não pregar é ruim mesmo Cláudio como é que você começou pregando mensagem dos outros eu já sabia que era boa qual é o ápice da criatividade copiar sem citar a fonte eu aprendi uma coisa se você pegar a mensagem de uma pessoa e pregar todo mundo vai identificar e vai falar que você plagiou se você escolher cinco mensagens misturar tudo e pregar alguém vai falar assim você é um pesquisador uma pesquisadora é você entende você está rindo mas o assunto é sério estou abrindo meu coração olha só mas ele agora se deita com o baticeba se deitou com a baticeba pegou a dona aí está a mão foi embora o baticeba foi para cá não sei se foi uma ou duas vezes também não gosto de fazer fofoca certo você que pegou pronto o tempo passou o baticeba mandou um recado para Davi provavelmente pelo mesmo cara que foi chamar avisa lá que deu ruim eu estou grávida meu marido está na frente de batalha a hora que aparecer a barriga sem meu marido eu vou ser apedrejada avisa lá o rei alguém foi lá e falou olha Davi aquele negócio aí que você fez deu ruim ele falou deixa comigo que eu resolvo mandou uma carta para Joab falou Joab manda o Urias aqui que eu estou a fim de saber o que está acontecendo aí o Urias chegou Davi falou e aí como é que está a batalha ele falou o negócio está tranquilo lá estamos ganhando estamos ganhando fica tranquilo Davi falou vai para sua casa então e deita com a sua mulher lá rapidinho eu te mando para frente de batalha bota o filho na sua conta e está tudo certo o cara é servo de Deus gente se você pensa que servo de Deus se se enfiar num buraco não vai ter problema o cara agora ficou dissimulado o Urias falou não vou não a arca da aliança está aí não deve nem fazer sexo nesse período e o rei fez com a mulher dos outros pois é aí o rei falou aí avisaram o rei ele falou foi para casa não dormiu aí sério então vou fazer uma festinha aqui vou ele de manguaça e aí ele vai para casa ele não precisa nem fazer nada só entrar em casa não vai lembrar mesmo que está muito bêbado bota na conta dele o Urias não foi para casa dormiu na praça coisa de sertanejo certo Davi falou não tem jeito eu sou obrigado a matar mandar matar esse cara escreve uma carta manda pela mão de Urias mas até aí está tudo bem gente até aí está tudo certo o problema é o capítulo 12 quando eu vou ler o capítulo 12 tem alguma coisa que me intriga porque no capítulo 11 Davi está na sacada chama um dos seus homens de confiança traz Bate-seba Urias está envolvido e para mim eram apenas esses personagens mas quando eu olho para o capítulo 12 o texto diz assim no verso 1 o Senhor Deus mandou o profeta Natan a falar com Davi e Natan disse havia dois homens que viviam na mesma cidade um era rico e o outro pobre já deu para identificar que o rico era Davi e que o pobre era Urias o rico possuía muito gado e ovelhas enquanto o pobre tinha apenas uma ovelha já deu para entender que o gado e as ovelhas do homem rico são as esposas que Davi tem todo o harém que ele herdou de Saul Mikau filha de Saul Abigail esposa do falecido Nabal e que a única ovelhinha é Bate-seba a mulher de Urias certo dia um visitante chegou na casa do homem rico bom o homem rico é Davi e chegou um visitante na casa do homem rico eu nunca vi esse visitante na casa do homem rico no capítulo 11 Davi está sozinho na sacada tá bom mas Natan diz que chegou a casa do homem rico um visitante e este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar a refeição para o visitante ou para o viajante em vez disso ele pegou a ovelha do homem pobre matou e preparou uma refeição para o seu hóspede preste atenção aqui está o desfecho dessa história Davi aparentemente sozinho quando Natan diz que chega um visitante na casa dele esse visitante fez Davi olhar para Bate-seba tomando banho automaticamente acendeu-se em Davi um desejo sexual até aí tudo bem ele é um homem se deparou com uma mulher nua a mulher a visão entrou e aguçou certo um desejo que ele tinha quem é o visitante pastor? para identificá-lo nós precisamos dar um pulinho no livro de Jó de onde você vem Satanás? eu venho viajando rodeando a terra buscando uma casa uma empresa uma mente uma família um casamento que me receba que me escute que me ouça e que me atenda bom se ele tem desejo sexual até aí tudo bem viu a mulher tomando banho deu desejo beleza está tudo tranquilo o que ele faz? chama uma de suas esposas se deita com ela e satisfaz um desejo que ele tem sim ou não? sim porém o texto diz que ele não pega um dos seus próprios animais ele pega a ovelha do vizinho porque ela não é para ele ela é para o visitante Davi não se deita com a sua esposa porque se ele se deita com a sua esposa não é pecado e pecado não alimentaria o visitante que chegou se ele faz sexo com sua esposa prazeroso limpo satisfatório santo com presença de anjo fortalecendo o que isso seria? comida para Deus santidade obediência amor respeito certo? fidelidade mas como não é para alimentar a Deus nem a Davi é para alimentar o diabo o satanás o pecado então não serve a sua esposa tem que ser a esposa do outro não serve o dinheiro que é lícito tem que ser o dinheiro ilícito não serve a verdade tem que ser a mentira preste atenção onde ele está enfiado nesse momento onde ele está na tanta registrando relatando a presença de alguém que não é visto pelos olhos físicos humanos o que ele está narrando é a presença do mundo espiritual que descobriu que não ganha Davi com garras de uso com presas de leão com espada de gigante com lança de reis mas que se mudar o ambiente de batalha pode ter êxito pode ter sucesso contra o pastor contra o servo de Deus contra um líder contra a moral contra a denegrir a moral daquele que está ou do nome daquele que está sobre ele quando Davi escuta isso ele fica indignado ele diz isso não pode ser um absurdo é um massinte isso é um problema e aí Natan diz mas espera aí esse cara é você esse indivíduo é você Davi você pegou a mulher de Urias matou o cara achou que ninguém estava vendo e preste atenção o que Deus reclama aqui são duas coisas primeiro a primeira coisa que Deus diz ingratidão o que me machuca Davi é eu ter tirado você de trás das ovelhas dei a você notoriedade dei a você todas as mulheres todas as mulheres o harem e se isso ainda fosse pouco falasse comigo que eu te dava mais não tinha necessidade claro não foi Davi simplesmente que fez isso foi o visitante e ele chegou lá conversou com Davi impulsionou Davi onde o visitante está agora pastor ele foi embora e deixou Davi pagando a conta para onde foi o visitante procurando o Cláudio o Filipe procurando você a sua casa seu ministério a sua família o seu casamento a sua moral a sua honra desonrar o nome de Deus que está sobre você porque foi isso que Deus vai falar com Davi agora porque esse é o grande problema é o que as pessoas fazem o que acontece e como a imagem de Deus fica porque foi isso que Deus disse para Davi olha deixa eu falar uma coisa para você seu pecado está perdido está perdoado mas ninguém vai falar mal de mim por seu respeito por sua culpa ninguém se você não é capaz de resguardar o seu nome e o meu eu sou isso não vai ficar assim não eu perdoo você não morre mas o filho morre a espada não se aparta a vergonha vai ser conhecida é assim que funciona quando olhamos para isso o que nós perguntaríamos seria o seguinte cadê o viajante? ele continua ele continua sua missão muitas vezes eu confesso a você já vi ele na minha casa quando a conversa entre mim e minha esposa acaba virando uma discussão e aí eu paro para pensar porque prego para os outros tem que pregar para mim e digo o que é isso? falo é o visitante o viajante ele está aqui lógico que eu não falo isso assim se não há briga com a mulher está onde? em mim? aí o negócio fica feio mas às vezes eu fico e descubro que ele continua visitando pastores onde? nas áreas que ele acha que você é mais frágil o que é seu temperamento? você é grosso demais explosiva é lá que ele vai te atacar o que é que você é? perfeccionista eu falo o tempo inteiro para casar o gente a vida ela une pessoas eu já expliquei aqui você quer ver? você que é casado? preste atenção porque é que um dominador se casa com um paciente? já notou? uma mulher dominadora casada com um homem paciente os dois vão jantar a comida está ruim aí o paciente fala assim nossa a comida está boa não vou comer não aliás perdi até a fome vou só tomar um suquinho vou comer a sobremesa que eu já aí o dominante diz assim deixa o garçom vir aqui você vai ver só mandar levar essa droga dessa comida toda isso está uma porcaria o paciente fala pelo amor de Deus pelo amor de Deus não fala nada não não fala nada não deixa que eu vou pagar eu pago, pago nós vamos embora e aí o dominante falando paga uma ova que nós não vamos pagar é nada que tinha que dar outra comida para a gente pelo amor fala baixo eu vou, vai lá o paciente diz eu vou para o carro não tem nada a ver com eu queria que você entendesse que você é diferente e por causa disso o diabo está o tempo inteiro te medindo observando como é que ele vai como é que Davi sai dessa ileso não salmo 51 apaga minhas transgressões purifica é muito maneirinho o salmo mas eu não gostaria de ter escrito você está entendendo é importante nós entendermos como os líderes líderes somos exemplo está todo mundo de olho na gente tem uma turma pisando na lama espirrando na gente o tempo inteiro o tempo inteiro eu tenho que lidar com gente desconfiando de mim achando que eu uso o dinheiro da igreja achando que eu estou de olho nisso achando que eu estou de olho por que? e eles tem razão porque está assim de gente fazendo então nós precisamos sobreviver a tudo isso identificar qual é a área que você é fraco porque é lá que o tal do satanás vai atacar você e eu não sei qual é a área você que tem que olhar e é muito importante quando você sofrer um ataque você ter alguém para te ajudar é melhor serem dois do que um não está falando só de casamento não é gente para dividir a carga sabe há um tempo atrás eu fui com o Subirá no Japão e aí fomos fazer um talk show e aí sentei do lado sentou do outro e o Subirá é todo certinho um cara assim parece que veio do céu ontem e fomos nós dois no mesmo evento tenso e que começa a perguntar entendeu já bebeu Subirá não eu falei sangue de Jesus tem poder já viu pornografia Subirá não eu falei Jesus eu falei senhor isso aqui é para me envergonhar não é possível isso é uma humilhação deixa eu te falar nós somos e é isso que é legal hoje eu tenho um pastor em Brasília é lógico que eu pego uma pessoa eu tive que definir alguém bem avaliar porque todo mundo pode desabafar com a gente meu filho está esquisito assim está achando que não é quem é nossa o senhor ora por mim oro mas quando é o seu filho que está assim você fala com quem pastor estou com problema no meu casamento pastor nossa estou quase largando que a mulher brigamos ontem ela falou arrumou até a mala isso calma meu filho calma que eu vou lá mas quando é o seu casamento quem é que vai na sua casa eu ah pastor estou todo endividado mas quando é você que está endividado ah pastor estou tão triste desanimado não estou querendo ir à igreja e quando é você que está triste desanimado e não quer ir à igreja nós somos solitários demais então eu peguei um pastor em Brasília sabe olhei o perfil dele um cara introvertido mais pacato falei com ele irmão vamos fazer o seguinte quando o negócio der ruim aqui eu ligo para você quando der ruim para você você liga para mim e a gente abre o coração abre mesmo abre sabe e ele falou beleza às vezes não tem nem conselho filho que eu aprendi às vezes eu estou no gabinete vem aquelas pessoas que querem desabafar comigo e querem falar mas tu estou com problema estou com problema assim estou enfrentando isso estou enfrentando aquilo estou enfrentando aquilo estou enfrentando aquilo o que está acontecendo isso e eu fico lá meu Deus do céu sangue de Jesus tem poder vamos embora vamos embora vamos embora vamos embora não espera aí que eu vou falar não pastor espera aí que senão eu vou esquecer deixa eu falar aí eu falo fala, 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 fala aí quando ela termina eu já desisti de falar mas aí a pessoa olha para mim e fala assim pastor nossa, estou tão bem o senhor é uma pessoa tão sábia deve ser porque eu fiquei calado tolo é considerado sábio quando fica quieto porque às vezes só desabar mas nós não temos quase e pior pior casamento de canaia da galiléia o vinho está acabando a alegria está acabando mas está acabando nos bastidores não na sala de visita o vinho simboliza alegria lembra? porque que Jesus não botou vinho no recipiente de vinho e botou vinho no recipiente de água porque se o vinho representava alegria o que ele está dizendo é que o que traz alegria não é o álcool David é a vida da água se você pular dois capítulos vai de João 2 para 4 ele diz para a mulher aquele que beber de mim que sou a água nunca mais terá sede não é vinho David é vinho da água é Cristo que traz felicidade que é o que a mulher estava procurando mas isso é outra mensagem já dei um spoiler para você pregar você consegue entender? esse dia eu fui falar e termino aqui 130 prefeitos tocantins e comecei a falar da importância da família da igreja do sistema de ensino do sistema de segurança e do sistema de saúde que para mim são as 5 instituições que tornariam o mundo num paraíso família ensino igreja se alguém falhar nesses 3 aí a polícia vem e recolhe ele por isso que é sistema de segurança e saúde porque a gente fica doente mas eu falei para isso tudo funcionar precisa do sistema político e aí eu disse para cada pastor tem um demônio para cada político tem uns 20 por isso que eles são meio perturbados assim então deixa eu falar uma coisa para você aprenda uma coisa é desafiador sim mas você tem que entender eventos como esse hoje eu tenho um lugar lá em Xerém se quiser precisar depois posso colocar pega com o Tiago o meu contato pode pegar eu tenho lá a casa do pastor cansado lá no sítio que você pode para lá para ficar lá se estiver meio doido tem um lugar lá bom para você ficar com a sua esposa tem uma suíte certo você fica lá pastor paga nada não você entra na quinta tem um fusquinho para você andar tem lugar para você tomar banho tem uma trilha para você andar tem comida para você comer tem comida não 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 está tudo pago certo pastor queria só desabafar vai lá se eu não tiver tempo vai ter alguém na minha equipe lá para você abrir o coração confeccionário não quero nem te ver para orar para você expulsar os demônios isso aí certo isso porque se você andar sozinho você não vai muito longe não participe de eventos como esse no final vai embora não vai embora vai embora vai embora nossa solitário vai eremita abominável homem das neves certo vai lá conversa quem é você o que você está fazendo aqui como é que está a sua vida também não fala logo tudo não ah como é que eu ganho a confiança dos outros conta para eles assim quando eu entro em um lugar novo eu pego cinco seis pessoas às vezes dependendo e falo eu vou ver se essas pessoas dá para conviver aí conto para ela alguns segredos que na verdade não são segredos e fico vendo se vaza vazou a informação dá para confiar não dá para confiar não se você não guarda dinheiro vai guardar segredo é ou não é verdade e aí nós vamos selecionando hoje eu posso falar para você eu tenho uma turma boa boa que ora por mim por isso que eu estou de pé gente por isso a misericórdia de Deus a misericórdia do Senhor é a causa de não ser consumido então eu quero orar pelo seu casamento tem alguém aqui que é pastor e é solteiro levanta a mão todo mundo já pulou nesse buraco meu sentimento viu meu sentimento Deus te fortaleça fica de pé quero orar quero orar quero fazer uma pergunta aqui eu queria que você fosse franco né às vezes a gente fala com os outros mas quando chega na nossa vez é complicado pastor eu estou sozinho no meu ambiente sozinho eu não tenho com quem conversar às vezes eu não tenho com quem orar é extremamente desafiador se você tem vivido nesse ambiente nós gostaríamos de orar por você saia do seu lugar e venha aqui a frente tem hora que é você que chama para as pessoas virem na frente agora somos nós que estamos chamando você isso pô pastor às vezes eu tenho coisas para resolver tenho decisões para tomar meu ministério chegou às vezes numa dimensão que eu precisaria ter mais pessoas habilitadas para me ajudar mas eu às vezes não tenho pastor Deus me entregou uma agência do reino num ambiente tão humilde que as pessoas são boas na área da oração mas não tenho a mente muitas vezes capacitada para me ajudar prego hoje gente eu Cláudio que tem um ministério acredito eu focado na palavra e na pregação eu tenho que pregar cinco, seis vezes no mês para o mesmo público meu irmão é pesado para caramba já já nós vamos ter aí no site do comércio inclusive alguns esboços de pregações para que as pessoas possam aproveitar pelo menos um por semana de diversos preletores para ajudar você e tirar esse estigma de que você não pode dar uma palavra certo que Deus colocou no coração de outra então você não pode mais nem usar os textos bíblicos porque Deus inspirou outras pessoas para fazerem rompa com isso procure ajuda enquanto dá tempo tem muita gente que nunca precisou de um milagre só acabou precisando porque negligenciou o período da conscientização deixou o complicado ficar insolúvel e agora você que só precisaria de um conselho uma ajuda uma direção precisa de um milagre pare de assumir a postura de culpa e assuma a postura de responsabilidade torne-se responsável sabe castigo é um nome que deram para a palavra responsabilização não há castigo há responsabilização quando um culpado quebra o copo o que ele diz quem botou esse copo aqui eu já avisei que não era para esse copo ficar aqui o copo acabou quebrando não o copo não quebrou você quebrou o copo mas se você for culpado você procura responsabilizar outras pessoas se você for responsável e quebrou o copo você diz ô gente ninguém vem aqui por enquanto não porque eu quebrei o copo eu vou varrer os cacos jogar fora e só depois vocês podem vir porque eu não sou culpado eu sou responsável vamos orar pelos nossos irmãos eu queria fazer um pedido a gente faz isso na igreja e na hora de fazer se você está aí sentado chega aqui na frente coloque a mão e alguém aí se você está aí se aproxime de alguém aqui só coloca a mão não se não vai fazer nada não é só para simbolizar que essa pessoa não está sozinha porque às vezes é o que ela se sente é a maneira que ela se sente isso vem para cá ainda tem bastante gente aqui se você puder vir aqui e só encostar a mão só isso vem para cá isso coloca aqui a mão no irmão isso eu tenho aqui sozinho aqui à frente chega para cá isso isso tem aqui eu preciso aqui isso isso aqui isso isso está todo mundo aqui? tá vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai eu quero te agradecer pela vida desses guerreiros dessas guerreiras quando o Senhor decidiu que nós faríamos o que estamos fazendo o Senhor mostrou isso para outras pessoas primeiro falou ao coração de outras pessoas que viram um potencial que muitas vezes nós não conseguíamos enxergar foi o Senhor que nos comissionou em nome de Jesus ó Deus ia para uma guerra onde os campos de batalha são os mais variados possíveis mas o Senhor nos deu a garantia de que estaria conosco todos os dias mas nós não tivemos Senhor mas no tocar do irmão ó Deus na comunhão nós podemos sentir a tua presença e queremos te entregar agora ó Deus a cada família a cada ministério a cada casamento em tuas mãos sustenta as tuas filhas e os teus filhos ó Pai providencia recursos materiais ó Deus nesse ambiente de pandemia onde arrecadações ficaram comprometidas onde a evasão se tornou grande ó Pai em nome de Jesus envia recursos materiais para essas agências ó Deus para que teus filhos tenham como manter o sistema operacional e se manter diante de tudo isso toma também as emoções Senhor pessoas vão embora e é comum pastores se sentirem culpados frustrados quando olham outros ministérios crescendo e muitas vezes o nosso parece que não cresce que não aparece sustenta as emoções da paz felicidade podemos até ter momentos de tristeza mas não somos infelizes nós somos felizes porque o Senhor está conosco envia recursos emocionais ó Deus envia também recursos espirituais ó Deus acusadores da revelações ó Deus nos céus enche os teus filhos do teu Espírito Santo ó Pai que eles leiam a tua palavra enxerguem o que nunca enxergaram destrava os seus filhos ó Pai em nome de Jesus este será o melhor ano do ministério deles eles viverão o incrível o extraordinário o sensacional e descobrirão que não estão sozinhos te damos graças ó Deus por tudo pelo poder do nome de Jesus você pode aplaudir o Senhor e dizer amém isso pode voltar para o seu lugar o Senhor e iria e iria Obrigado.